Um homem conduzido em Manhoaçu. Neste caso, a prisão aconteceu na BR-116, no distrito de Realiza. Dois policiais rodoviários federais desconfiaram do suspeito que dirigia um carro de passeio fazendo uma manobra de retorno, tentando fugir. Mas o motorista foi alcançado e abordado. O homem alegou que não estava portando a Carteira Nacional de Habilitação, entregando aos policiais apenas o documento de identidade. Ao realizar consultas nos sistemas, constatou-se o mandado de prisão em aberto da vara de execuções criminais daqui da comarca de Governador Valadares pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Ele foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Manhoaçu.